Eu acho que o Adnet, ele atrapalhou muito a comédia do Brasil, com essa coisa... Da imitação do José Vila. De imitar imitador. Isso. Eu acho que o Adnet, ele não tem a própria competência de fazer uma imitação. E ele copiou o Rudy Landucci, que é um amigo nosso. E o Rudy hoje tá na merda, com HIV, e ele se destacou e, enfim... Podia ter ajudado. Podia ter ajudado com uma doação, não doou. O que o Adnet construiu? Qual é a instituição que ele ajudou? Nada, ele só construiu Raiva e Ojeriza.